Cantaremos agora o hino 42 do Cantor Cristão, Realização. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor Pois salvação em ti achei, aceita meu louvor És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz Jesus, a ti louvor darei Pois tudo tu me dás Louvor, louvor, gratidarei A Cristo meu Senhor Profeta, sacerdote, rei do mundo salvador És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz Jesus, a ti louvor darei Pois tudo tu me dás Amém Amém